Pastor João e a Igreja Invencível Pois eu transformo água e vinho, chão e céu, pau e pedra, busco em mel Pra mim não existe impossível Pastor João e a Igreja Invencível Pois eu transformo água e vinho, chão e céu, pau e pedra, busco em mel Pra mim não existe impossível Pastor João E a Igreja Invencível Pois eu transformo água e vinho, chão e céu, pau e pedra, busco em mel Pra mim não existe impossível Pastor João E a Igreja Invencível Para os pobres e os desesperados E todas as almas sem lar Vendo barata minha nova água venta Três prestações qualquer um pode pagar O sucesso da minha existência Está ligado ao exercício da fé Pois se ela remou de montanhas Tão entre a estrada e um monte de mulher Como se o lixo A Igreja Invencível A Igreja Invencível Que eu já fiz Que eu já fiz Que eu já fiz Que eu já fiz Obrigado.